Tóris, cadê o bebê? Cadê o bebezinho pra mamãe brincar? É esse o bebezinho? É esse o bebezinho? Dá o bebê, então. Dá o bebê pra mamãe. Dá. Vamos brincar. Vamos, vamos. Vamos brincar com o bebê. Vem, dá aqui pra mamãe. Não, Flor. Não pode bater na minha bebê. Olha lá o bebê seu lá. Pega. Não é pra morder a mamãe. Eu vou pegar o seu bebê. Ai, tá machucando a mamãe. Olha lá o bebezinho. Ô, bebê. Dá aqui pra mamãe esse bebê. Dóris. Dóris, dá pra mamãe? Dá. Dá. Peguei o seu bebê. Já não vai dar? Dá? Vamos lá.